O que eu vou dizer do Sérgio Pires, meu querido amigo, irmão, companheiro de longas e longas batalhas numa nova frente, não que seja novidade o blog, mas é que ele está repaginando todo o seu blog e todo mundo sabe que o que o Sérgio escreve é o que é mais lido hoje no estado de Rondônia toda eu não conheço um ser vivente que tem uma atividade de grande importância ou que seja ativa efetivamente na vida do estado, que não leia o Sérgio Pires até porque a única coisa que é proibida naquele blog é a palavra fake news e isso me dá tranquilidade, é uma das poucas colunas que eu leio, que eu acompanho porque eu confio naquilo que ele escreve Sérgio Pires, sucesso, parabéns, tenha certeza que eu e a humanidade vamos todos acompanhar o novo blog do Sérgio Pires, Opinião de Primeira é um blog de primeira